É muito alto, é muito alto a temperatura, é muito alto. Ele recebe treinamento para esse, não adianta, eles vão querer apagar o outro, aí o fogo vai passar lá para o outro lá. Vai se jogar, esse é tudo bom, aí está. Vai jogando água naquele outro lá, apaga, pô. Aquele primeiro lá, ó. Não apaga não, a água não apaga aquilo ali não. É só em um, é? É só em um. A água não apaga aquilo ali não, senhor. A água leva? Apaga não, ali é besteira, não. O fogo não passou por aqui, não? Não. Olha, ele está esfriando o outro para não passar por, está vendo? Ele só está jogando no outro. Bota o caminhão e bota o outro em cima do outro. Em cima do outro. Em cima do outro. Em cima do outro. Eles estão muito gostados. É, para manter nada, pô. Eles estão muito juntos dentro dele. E aí, eles estão tomando o outro. knowe. Letícia do outro. Um pouquinho horas corraim dos outros.